Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte galera, hoje a produção preparou um vídeo que é extremamente nojento Vocês não tem noção, tá? É um vídeo de time-lapse de comida Pra quem não sabe, se você deixa uma comida no ambiente normal em algum lugar Dependendo da comida ela vai estragar E tem comida que estraga mais rápido, tem comida que estraga mais devagar Tem comida que estraga de um jeito, tem comida que estraga de outro Então a gente vai ver agora o time-lapse de comidas estragando aqui gravadas e esticadas em vídeo Esticadas não, na verdade eles pegaram tipo, sei lá, uma semana de vídeo E encurtaram pra alguns minutinhos só Pra gente ver como que é essa degradação da comida no ambiente Então assim, a produção, tava me falando aqui agora Que assim, foi muito difícil preparar esses vídeos porque a produção é sensível Eu não tava aguentando nem olhar pras comidas, sabe? Mano, eu quero até ver o que que eu vou me deparar aqui, entendeu? Vamos lá, antes de eu começar a assistir já deixa muito like aí no vídeo, mano Deixa muito like, aperta aí ó Aperta no like, mostra aí que vocês gostam desse tipo de vídeo aqui no canal E é isso rapaziada, vamos começar aqui então Primeiro alimento, vamos ver qual que é Linguiça, beleza Ó, 3 horas, 4 horas, já tá passando ali o tempo que ela tá estragando, né? A gente vê que a comida ela vai secando, ó, a linguiça, olha que estranho, mano Ela foi ficando mais escura, né? Com alguns pontos amarelados Caraca, olha os bichos Caraca, olha tanto de mosca, mano Entraram, tem mosca dentro dela Ah, meu Deus do céu Tem mosca dentro dela e agora tem minhocas Minhocas comendo a linguiça, mano Olha isso Olha isso Isso é em tempo real, ó Isso é em tempo real, ó Não é acelerado Agora é acelerado Caraca, uma das minhocas Destrói a linguiça Olha o tanto de minhoca, mano Meu Deus do céu Cento e quarta Cento e cinquenta horas, mano Que isso, véi? Tá ficando tudo verde Tá ficando verde Agora começaram a atacar outra linguiça também Que isso? Tá crescendo uma bolha Meu Deus do céu Eu não quero ver isso, mano Que que tá acontecendo, mano? As minhocas tão levantando a linguiça Olha isso Elas tão mexendo a linguiça de lugar Véi, secou um negócio verde Gosmentos aí que eu não sei o que O que que é aquilo, mano? O que que é aquilo, véi? Chega, linguiça Que isso? Não tem mais nada pra comer As minhocas Ah, acabou, ó Ah, o cara não vai fazer isso, mano Deixa esse negócio Ah, mano O cara tá pegando a linguiça, véi Ficou dura Seca Tem essa gosma aí Que saiu que eu não sei o que Meu Deus do céu, mano Vamos pro segundo alimento Na moral Ovo Ah, não, mano Ovo Ovo normal A produção tá aqui do lado assistindo Junto comigo Botando a mão no rosto Ó, ovo Tá Ovo ficou ali Dessa hora Caraca, o ovo durou, hein Vinte horas Ó Começou a dar uma alterada Cês tão percebendo? Começou a dar uma alterada Eita, nós Parece que tem um bicho Dentro do ovo, mano Parece que vai nascer Alguma coisa Dentro desse ovo Sessenta horas Caraca, véi O ovo Agora começou Agora inseto Tá Parece que rachou o ovo ali Mano, que negócio Dá estranho Olha em volta do ovo, mano O que que virou? Caraca As moscas começaram a pousar O ovo começou a ficar mais seco Tá vendo? Cento e vinte horas Caraca O ovo custa estragar, hein, mano Ó, o ovo já tá tipo assim Parece um cristalzinho Em volta Toda a gema dele ali Ó, a clara Qual que é a clara com a gema? Eu esqueci Eu acho que a gema é a de dentro E a clara é a de fora A clara já secou praticamente A gema tá Nossa, mano A gema virou Umas lascas de ovo Olha isso, rapaziada Parece tipo Lasca de ovo seco Sabe quando seca o ovo? E não parece que tá respirando? Olha isso, mano Tá tipo Abrindo e fechando as escamas Olha Caraca, mano Parece que tá vivo o negócio Que bizarro Trezentas e trinta horas já E o ovo ficou desse jeito Olha isso O cara vai pegar o ovo agora Ó, ele vai furar o ovo, ó Tá A clara virou isso E a gema virou isso Mano, juro pra você Não achei nojento Assim Achei até assim Do Perto do outro Em comparação com a linguiça Ficou muito de boa Olha Dentro ainda tá molinho Dá até pra comer Tô brincando, rapaziada Não dá pra comer nem Não dá pra comer não, mano Um peixe Meu Deus do céu O peixe Tá Já tem mosquito pousando Peixe é complicado, mano Porque mosquito já pousa Na primeira hora, mano Não tem jeito Ó, 23 horas O peixe já tá secando Ó, ele tá Tá perdendo toda A água, tá vendo? Não mudou muita coisa ainda não, mano Ele tá ficando só seco Cada vez mais Eita Começou a mexer, mano As moscas São as moscas Que colocam aquelas largatinhas, tá? Sabe aquelas larvinhas Que ficam andando? Olha isso Olha o olho dele Olha embaixo São as larvas, mano São as larvas Olha o tanto de larva embaixo, mano Eles vão repetir a cena? Olha a cena do olho Olha, olha, olha Ai Ai, meu Deus do céu O que que é isso, mano? Olha do nariz Mano, foi do nada, velho Foi de uma hora pra outra, velho Que que é isso, velho Que que é isso? Dá pra ver as larvinhas andando no peixe Ui Coroco Já cortou pro próximo Tá, já cortou pro próximo Deixa eu me recompor Deixa eu me recompor Porque o peixe foi complicado Acho que o peixe e a linguiça até agora foram os piores, mano Tá, a produção me disse que isso aqui é uma uva Vamos ver como que é a uva, então, se decompondo, ó Ela vai secando, secando, secando Ficando Ó, parece que ela tá fechando Parece aquelas plantas carnívoras, sabe? Quando fecha a boca Foi fechando, fechando Ah, é de boa a uva, mano Olha lá A uva só secou Tipo assim Ah Não quero mais ficar aberta Secou Perdeu toda a água Virou uma uva passa Dá pra comer ainda Botar no arroz do Natal Bora pro próximo, ó Um frango Eita, nóis Já tem mosquito pra caramba, mano Já tem mosquito pra caramba no frango Meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Os mosquitos Que que é isso, mano? O mosquito tá tirando pó de dentro do frango, mano Que pó é esse saindo de dentro do frango, mano? Parece larvinha Que não mexe, né, véi? Que que... Ai, olha o monte de larva embaixo, mano Olha o monte de larva embaixo, rapaziada Meu Deus do céu Tá ficando tudo verde Que que tá... Que isso? Que que aquilo ali em cima? Que isso, mano? Parece... Que isso, véi? Parece um extraterrestre Comendo o frango Olha isso, mano Isso aí, tipo assim Tá passando a velocidade muito rápida A gente nunca veria dessa forma Mano Podia pausar pra eu ver o que que é, né, véi? Ai, meu Deus É muito... É larva É larva, rapaziada É larva São várias e várias larvas Olha o tanto de... Meu Deus Que tanto de larva, véi? Virou um punhado de larvas agora no frango Tá saindo até... Até espuma, mano Olha isso Destruíram totalmente o frango Não sobrou nada Acho que tá acabando Acho que tá acabando As larvas já comeram tudo O frango ficou... Essa gororoba preta aí Olha que... Ah, não Não, de verdade É demais Ah, é demais Nove dias Tá? Demorou nove dias Pra isso aí acontecer, mano Olha as larvas em cima Andando Ah, mano Que isso, véi Ai, olha embaixo Vocês viram isso? Olha isso Embaixo do frango Em dez dias Meu Deus do céu Agora eu sei que a produção Não tava aguentando ver isso, mano De verdade Bora pra próxima comida Um bolo de frutas vermelhas Em nove horas não acontece nada Em onze horas... Eu acho que isso aí vai dar muita formiga, né, véi? Eu acho que não vai ser nem mosquito, não Vai dar muita... Olha, tá derretendo Caraca, tá derretendo Em vinte horas Vinte e uma horas Vinte e três Vinte e cinco Ou um dia Passou um dia Eu tô vendo os bichinhos ali, mano E me parecem ser formigas, tá? Me parecem... Secou o que tava em cima... Caraca! O que é isso que tá dando? É formiga? Essas bolinhas... Você tá vendo as bolinhas brancas? Não tá parecendo um monte de formiga, mano? O problema é que tá tão rápido Que não vai dar pra ver as formigas direito Mas é formiga mesmo, tá vendo? Com os pontinhos pretos de vez em quando Subindo no bolo É formiga, mano Caraca! Olha ali embaixo o monte de formiga, mano Caraca! Lotou de formiga Lotou Agora lotou de formiga Agora já era Elas tão entrando dentro do bolo Tão tirando coisa de lá de dentro Mano, de formiga eu acho mais tranquilo Do que de larva De verdade Mas olha isso As formigas tão devorando De forma mais civilizada o bolo Sério Tá mais civilizado do que as larvas Fala sério Na moral Olha isso, mano Olha o que as formigas tão fazendo Olha, rapaziada Esse é o canal do cara Mas depois vocês entram lá pra vocês verem, ó Caraca! Pelo menos o bolo não tá aquela Aquela parência nojenta Que tava as outras comidas, né, mano? Esse aí pelo menos Tá tranquilo Tipo assim É O bolo foi de boa O bolo foi de boa Vamos ver a próxima alimenta aqui agora Ah, hambúrguer Um hambúrguer, mano Vamos ver o que o hambúrguer vai virar Tá, tá secando tudo, né? Desidra... Caraca! Vocês perceberam que a esquerda É um hambúrguer convencional E a direita é um hambúrguer de fast food? Eu acho que é isso, mano Caraca, olha como é que o do fast food Ele... Ele segura mais, tá ligado? Ele dura mais tempo Não estraga muito fácil Enquanto os... Enquanto os outros, mano Olha isso Já mofou tudo Isso aí é tudo fungo, ó Olha pra você ver Esse negócio verde Parece um... Um algodão, tá ligado? Mas é fungo E olha o da direita O da direita não aconteceu nada, mano Tem uns bichinhos que às vezes andam ali, ó Mas, mano É só isso Tipo assim O da direita Em cinquenta e tantos dias Não aconteceu nada E o da esquerda ficou todo estragado e mofado Que bizarro Isso é bizarro Isso é bizarro, mano Tá da hora Achei da hora Achei da hora Bora pra próxima comida Agora é uma maçã Beleza Em dez dias Quinze dias Ah, maçã eu já imagino, mano Acho que formiga Esses bichos assim Vão comer ela Como se fosse a gente comendo, tá ligado? Ó Trinta e cinco dias Quarenta dias Já passou E mais de um mês Cinquenta dias Vai dar dois meses A maçã tá intacta Né Pelo que eu tô vendo Dois dias Não Dois meses E a maçã tá intacta Caraca, mano Não vai acontecer nada com a maçã É sério isso? Oitenta Vai dar três meses Três meses E a maçã continua ali Por isso que a maçã dura muito tempo Quando tá na nossa fruteira, né, mano Quando a gente em casa Todo mundo tem uma fruteira E tem uma maçã Ver que a maçã realmente dura bastante tempo Olha como é que ela tá começando a ficar enrugada Cês tão percebendo? Eu tô percebendo que ela tá ficando meio enrugada, mano Ela tá perdendo também A umidade A água dela Eu imagino que seja isso, né Não faço a menor ideia Cento e cinquenta dias E a maçã só tá enrugada Eita, rapaziada Começou a acontecer uma coisa com a maçã ali, ó Tá vendo o negócio roxo tomando conta dela? Olha isso Com duzentos e trinta dias Agora ela tá murchando Totalmente, mano Ela tá perdendo toda a pompa Que ela tem Caraca, é bicho que tá ali do lado? Olha só Um pozinho caindo Cês tão conseguindo ver? Eu acho que são insetos mesmo, ó Aranha Ó pra você ver É a natureza, né, mano? Virou uma passas de... Uma maçã passa Quem quiser experimentar Tô brincando, gente Não experimente Porque isso, na verdade, é maçã estragada mesmo Agora um copo de água Em quatro dias Em dez dias Olha que doido, mano Ela vai secando, tá ligado? E deu um negocinho em cima ali Parece poeira que vai caindo ao longo do tempo Não parece? Cinquenta dias Sessenta dias Secou Secou como? É Água não teve muita graça, né? Bora pro próximo alimento aqui, então Solvete Caraca Tá, solvete, obviamente, no primeiro momento vai derreter Né? Porque, caraca, tá ficando colorido pra caramba, hein? O amarelo tá ficando mais amarelo do que o amarelo Tá ligado? Olha isso, mano Tá ficando extremamente amarelo Eu acho que é porque tá... Olha isso É porque tá estragando Tá ficando extremamente colorido Isso aí já é sessenta horas, mano Já passou, assim, mais de dois dias Três dias já E tá ali, ó Eita, pousou um inseto ali, vocês viram? Pousou e saiu, ó Ih, começou a pousar vários insetos Começou a mofar Caraca Começou a mofar, rapaziada Tá dando aquele mesmo fumbo que dá Tá ligado? Que parece um algodão Olha isso Parece que tá pulsando agora Cheio de fumo do lado de dentro Levantando o negócio Caraca, é isso, mano Tá totalmente diferente O negócio literalmente mofou Olha o mofo surgindo Que negócio bizarro Que isso, mano Que bizarro, velho É, rapaziada Isso é o que o sorvete vira Se você deixar ele 220 horas fora da geladeira Tá? Ao ar livre, assim Ele vira isso Cheio de bicho dentro E totalmente mofado, entendeu? Totalmente mofado Isso é nojento É, mas a natureza é muito Muito incrível Porque a natureza tá simplesmente pegando o negócio E decompondo aquele negócio, entendeu? Olha isso, mano Ficou preto do lado de dentro O sorvete virou outra coisa Outra coisa Mano, bizarro Vou finalizar esse vídeo por aqui Porque acabaram os vídeos agora Se vocês quiserem a parte 2 Mano, deixa muito like E comenta assim, ó Faz mais vídeos desse produção Tá? Porque a produção vai ver os comentários Eu também vejo os comentários Mas a gente tá focando aqui na produção Ver os comentários E decidir fazer outro pra mim, tá? Pra assistir Porque eu gostei de assistir, mano Por mais que seja nojento É uma coisa bem interessante, tá? Quem achou interessante aí também Deixa muito like Que eu posso trazer a parte 2 aqui pra vocês Fechou? É isso, rapaziada Se você não foi inscrito no canal Se inscreve Pra você não perder nenhum vídeo E tamo junto Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau A CIDADE NO BRASIL